DINHERIN Opa Agora sim, DINHERIN 51 Sempre uma boa ideia O que que eu ia fazer Essa era a dúvida Eu comecei a fazer qualquer coisa E era qualquer coisa mesmo Tanto que essa primeira coisa ai não é nada Vocês vão ver, deixa o vídeo rolar É Basicamente Nada Uhum, Nada É um De repente Hélice De Barco Velho A Vapor E ai eu pensei Por que não fazer uns bancos? Banco? E ai eu cometi o primeiro pecado Aquele cantinho fica uma bosta Escrevi um pecado Escrevi outro pecado E ai o terceiro pecado Qual que é? A letra horrível Não vai pro céu Não vai pro céu de nenhum pra essa letra É muito pecado Eu fiz uma coisa boa Acertei os pezinhos Acertei os pezinhos e ficou bom Inventei que era uma chapinha de aço Os pezinhos Chamei na hidrocor Descansa Esferográfica E vem a canetão Coloquei os encostinhos Encosto um, encosto dois Chama a mãe de santo que tem dois encostos Tridimensionalizou Pensei Será que eu deveria colocar um fundo nisso aqui? Não Desisti ali Desisti de botar o fundo Eu to pensando O que eu vou fazer aqui E qual o tamanho que vai ficar Ainda tem esse problema Qual o tamanho que vai ficar O negócio que eu vou desenhar Eu errei Ponto de fuga A linha que completa o acento lá em cima Tá errada Eu vou errar mais duas coisas Ali Aquela linhazinha que eu acabei de falar Fazer Não Não Existe Mas A beleza É a seguinte Se tu errou Chama atenção pra outra coisa Faz um fundo bem bonito Tapa O erro Com uma piada boa Olha que beleza que ficou Ninguém vai saber que tá meio errada a perspectiva Porque tá errada a perspectiva Mas azar E aí eu completei com a Priguicite Designer Faz um banco pra mim Tá aí o teu banco Porra Tchau